Fala aí meu amor, como é que vocês? Eu sou a Leiton Waze, bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal E galera, é o seguinte, como vocês podem ver, eu tô aqui no shopping, acabei de chegar aqui no shopping Porque hoje eu vou mudar o meu visual E assim, eu vou mudar bastante, não vou mudar pouco não, vou mudar bastante, eu vou mudar a cor do meu cabelo E assim, eu já tô muito ansiosa, eu tô muito ansiosa mesmo, porque eu queria fazer isso faz muito tempo Só que eu tava entrando na piscina toda hora, cloro não ajudava Então hoje, estou aqui no shopping para mudar o meu cabelo, eu tô muito ansiosa Mas galera, eu já tô entrando aqui no shopping já, já tô indo E assim, eu tô indo aqui no salão, porque o Bruno sempre faz meu cabelo, essas coisas Então, é isso, let's go baby Gente, acabei de chegar aqui no Bruno, Bruno, você vai me salvar hoje? Você vai fazer uma felicidade comigo? Gente, eu vou mudar muito o que tá meu cabelo, porque assim, eu vou mostrar meu cabelo Como que tá pra vocês, eu vou soltar aqui, eu vou mostrar Mas ele já saiu todo o loiro, tava faltando, tipo, uns seis dedos já, mais ou menos Antes que, tipo, meu cabelo cresceu, porque meu cabelo tá muito embaixo Eu cortei o cabelo, então meu cabelo tá muito embaixo Então é isso, Bruno? É isso, tá bom Eu gostei, viu? Gente, a cor do meu cabelo tá assim, ó E a gente precisava dar uma renovada, é isso Aí eu acho que eu vou pintar um loiro meio clarinho assim Mas eu vou falar como que vai ser esse loiro Tipo, eu vou deixar só isso no final do vídeo Só que eu tô dando um escolhinho pra vocês Mas a gente vai fazer um teste de mechas Pra ver se meu cabelo tá funcionando, tá, viu? Se não, ferrou E a gente cancela o plano e deixa pro outro dia Mas eu acho que hoje vai dar certo, viu? Galera, é o seguinte Já tão aqui fazendo já As mechas, tudo, ó Aqui fazendo Mas, gente, eu tô muito ansiosa pra ver Como que vai ficar meu cabelo no final de tudo Porque a cor que eu escolhi A cor que eu falei pro Bruno A cor que eu falei pro Bruno fazer Isso não tem vazão, é muito bonita Então eu tô muito ansiosa Meu cabelo tava de outra cor Agora vai ficar uma cor linda Mas, enfim, gente Agora eu só vou esperar Vamos ver o que vai dar é isso E, Bruno, tá dando tudo certo? Tudo certo Então tá bom, ó Amei, amei E as mechas deu certo Porque a gente já tá fazendo Que vocês podem ver Enfim, gente Olha, eu tô aqui com o meu look de hoje Bem chique, sim Tipo, bem lindo Galera, seguinte Já finalizamos a parte de fazer as mechas Tô me sentindo um leão Bem... Tá pesando Tá pesando muito Mas, agora tem que esperar um tempinho Quantas horas tem que ficar esperando, Bruno? 50 minutinhos 50? 50 minutinhos vou estar aqui esperando, gente Parece uma leão Mas, enfim, gente Vou esperar aqui Eu tô muito ansiosa Pra ver como que meu cabelo vai ficar E é isso Bora, pode esperar A gente vai lavar o cabelo A gente vai esperar os minutos que tem que esperar E depois vai lavar o cabelo E depois vai ter que tirar os nó Do meu cabelo E a gente vai virar um pouquinho Porque isso me machuca um pouco Galera Chegou o grande momento De tirar tudo isso do meu cabelo Gente, vai ser complicado Mas bora lá Ai, vou sentar aqui Ai, meu Deus do céu Quero ver como vai ficar isso, mano Ai, eu tô muito ansiosa Ai, ai Eu quero ver como vai ficar Galera, é o seguinte, o Bruno já tá secando meu cabelo, já lavou, já penteou, já penteou, agora é só um vídeo de secar e agora ele solta os costas, agora eu não consigo mais ver, então eu tô fazendo mais um celular ainda. Bruno, o que tá fazendo comigo, Bruno? Tô, né? Meu Deus do céu, Bruno. Socorro. Socorro, cara. Mas enfim, gente, é isso. Tô ficando animada, tô ficando assim, apavorada. Galera, ó, o Bruno já secou meu cabelo, agora ele tá fazendo uma makezinha aqui em mim. Ai, eu não consigo ver, eu tô ficando assim, apavorada. Eu tô muito ansiosa. Ai, ele tá fazendo uma make. Ai, gente, juro que demos pra vocês já, mas... Você já não viu nada. Não vi nada, não vi nada, 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 nada. Enfim, o Bruno tá me maquiando aqui, fazer um take-in pra vocês. Ai, eu tô ansiosa. Galera, tá tudo em preto e branco, porque eu quero que vocês vejam a minha reação junto com vocês. Então, assim, meu cabelo já tá finalizado, eu não vi ainda. O Bruno, ele não deixou eu ver, ele me deixou no mistério que isso tá... Tô assim, ó, meu coração tá assim, tá saltando no meu corpo. Vai pular pela boca. Mas, enfim, minha mãe acabou de chegar aqui no shopping, ela vai entrar daqui a pouco. Aí, é isso, gente, ela vai entrar aqui. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus! Essa é a minha filha. Meu Deus do céu. Gostou, mãe? Gostou? Aham. Eu não vi ainda, eu tô te esperando. Mãe, você gostou? Amei, nossa. Mas agora, Bruno, segura aqui pra mim. Segura. Ó, vamos ver agora. Gira, vou girar você. Gira. Tô com medo, tô com medo. Um, dois, três. Ai, que tudo! Gira! Nossa, que boiraça! Ai! Gente, olhem isso! Que lindo, que lindo! Gente, ó, vou levantar aqui. Nossa, olha. Mano, ó. Nossa, eu gostei demais! Caramba, olha isso! Nossa, eu gosto muito de vergonha, hein? Você arrasou em grana, ó. Nossa, Bruno! Meu Deus do céu, olha. Quem é essa menina? Quem que é essa? Gente, olha meu cabelo. Tô chocadíssima. Nossa, abrugada. Azul, juro. Obrigado. Nossa, ficou lindo. Lindo, lindo, lindo. Tá se achando aqui. Inveja, né, mãe? Ah, eu sei, né? Você tem o cabelo como o meu. Mas, enfim. Gente, eu amei muito minha cabela. Agora não para de me olhar no espelho. Não para, não para. Não para de me olhar no espelho. Nossa, meu Deus do céu. Não pode entrar na piscina, né? Não posso entrar, senão ferrou. Mas, enfim, Bruno, muito obrigada. Nossa, arrasou demais. Meu cabelo tá muito bonito. Tava precisando muito de fazer. E assim... Você nem parece, né? Tá muito macio. Tá muito hidratado. Galera, é o seguinte. Eu vou querer mostrar para o Vini o meu cabelo. Então, assim... Eu acho que no próximo vídeo já vai ter reação dele. Não sei. Mas... Ai, tô ansiosa. Eu quero ver a reação do Vini. Porque a única pessoa que viu meu cabelo só é a minha mãe agora. A mãe e o Bruno. E agora você de casa, né, gente? Mas, enfim, gente. Eu quero mostrar para o Vini o meu novo cabelo. Mas, enfim, gente. Vou deixar a gente por aqui. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam do meu novo visual, do meu novo cabelo. Mas é isso. Valeu. Falou. Fui.